Todos já conhecem e todos deveriam ter esse tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria Grignon de Monfort Nós temos essa bela edição comemorativa dos 300 anos do tratado publicada pela comunidade Arca de Maria e aqueles que não têm tratado estão aí à disposição também no intervalo, aqueles que quiserem adquirir porque o conhecimento do tratado é fundamental para aquilo que nós nos propomos fazer que é a nossa consagração total à Virgem Santíssima Então, em primeiro lugar antes de entrarmos na matéria propriamente dita gostaria um pouco de contar a história desse tratado Quem foi São Luís Maria Grignon de Monfort? Foi um padre francês que pregou e viveu durante o século XVIII e ele escreveu este livrinho no ano de 1712 No entanto, profeticamente São Luís Maria previu que o demônio ficaria muito triste muito zangado com este livro que o demônio queria, de alguma forma acabar com este livro e com a devoção à Virgem Maria E ele previu que haveria este ataque demoníaco De fato este livrinho foi escondido O demônio quis destruí-lo não conseguiu mas conseguiu escondê-lo durante 130 anos Mas Deus na sua providência fez com que o livro fosse redescoberto e finalmente depois de tantos anos após a morte de São Luís Maria depois de 130 anos de que o livro tinha sido escrito o livro foi finalmente publicado São Luís Maria profeticamente previu que o livro seria atacado previu que ele São Luís Maria seria atacado e previu também o sucesso desse livro E o sucesso de um livro de Deus não se mede pelo número de edições embora ele também tenha sido publicado muitas vezes em muitas línguas e de várias formas O sucesso de um livro de Deus se mede pelo número de santos que ele foi capaz de gerar Esse livrinho Esse método de consagração gerou grandes santos mais recente mais conhecido por nós o bem-aventurado Papa João Paulo II o lema dele Totus Tuus Todo Teu Maria é tirado desse pequeno livro mas também outros santos o Santo Padre Pio de Pietrelitina ele era consagrado a Nossa Senhora por esse método Santa Teresinha do Menino Jesus cujas relíquias nós temos aqui no altar principal da Paróquia Cristo Rei dentro do altar nós temos aqui as relíquias de Santa Teresinha do Menino Jesus ela também se consagrou a Deus através do tratado da verdadeira devoção São João Bosco nossa paróquia tem como copadroeira Nossa Senhora Auxiliadora Virgem de Dom Bosco São João Bosco também São Domingo Sávio todos esses grandes santos que seguiram esta escola de santidade a escola da consagração total da entrega total a Virgem Maria Música 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 Amém.